O sifão é um instrumento bastante útil. Eu não sei se alguém já chegou a ficar na estrada sem gasolina, e aí você compra gasolina, ou você fica na estrada e pede para alguém lhe ajudar a tirar a gasolina do carro do outro para passar para o seu. Você insere um tubo e suga. É preciso começar o movimento. É isso que a gente está vendo nessa figura. Então, o sifão pode ser entendido a partir dessa figura. E o que se pede aqui, em primeiro lugar, para calcular a velocidade do fluido no sifão. As pressões nesse ponto aqui, que estamos chamando de zero, no ponto zero, no ponto um, no ponto dois e no ponto três. Três pontos interessantes. Aquele de altura máxima, quando sai praticamente na mesma altura da superfície do fluido. E a pergunta é, na verdade, calcule as velocidades e as pressões nesses quatro pontos aí. Então, muito bem, é claro que o fluido será considerado incompressível, um escoamento irrotacional. Então, a gente vai usar o teorema de Bernoulli e a equação da continuidade, sempre. E essa equação da continuidade, ela é escrita dessa forma. A vazão máxima, 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 ela é constante. E a vazão máxima, ela é o produto da densidade do líquido, pela velocidade do líquido em um determinado ponto, vezes a área da seção transversal daquele tubo. Mas, de qualquer maneira, no caso aqui, como a densidade é sempre a mesma, a gente cancela e obtém, então, a vazão volumétrica. Ou seja, a equação da continuidade para um fluido com densidade constante leva à conservação da vazão. V1 a 1 é igual a V2 a 2, que é igual a V3 a 3. Cada ponto vale essas expressões. E a outra coisa que a gente vai utilizar, no caso do sifão, é a equação de Bernoulli, que a gente escreve sob essa forma aqui. Em cada ponto, em qualquer ponto. Na verdade, a gente, em geral, considera ao longo de uma linha de corrente, mas aqui isso não vai ser tão importante, considerando, talvez, a seção como sendo transversal, muito pequena. Mas, assim o é. Então, a gente vai calcular essa constante aqui. Para qualquer ponto, eu começo pelo ponto zero. Veja só, no ponto zero, a velocidade do fluido é igual a zero, ele está na superfície e nós estamos considerando o fluido ainda aqui, nesse ponto, não em movimento. Então, no ponto zero, isto é igual a zero. No ponto zero, eu estou escolhendo aqui o meu referencial, de tal maneira que o eixo Z está sendo considerado aqui para cima. E o eixo Z é tal que Z igual a zero corresponde à superfície. Portanto, esse aqui também é igual a zero. Esse também. Portanto, essa constante, já que aqui, nesse ponto, temos a pressão atmosférica, essa constante é igual a pressão atmosférica, dividido pela densidade do líquido. Muito bem. Eu quero também lembrar que, considerando que as áreas são iguais, veja, no sifão, na mangueira, a área é igual. Então, concluímos, em primeiro lugar, que V1 é igual a V2, é igual a V3. É igual a V3. A velocidade é a mesma. Esse é um resultado realmente curioso, porque em qualquer ponto do sifão, a velocidade é a mesma. Então, a velocidade aqui é a mesma da velocidade aqui e a mesma que a velocidade aqui. Nós estamos considerando o ponto zero como tendo uma velocidade igual a zero. Então, no ponto zero, voltando, eu tenho como determinar essa constante, que é P da atmosfera, dividido por ρ. Então, vamos agora ao ponto 3. Nesse ponto 3 aqui, ele está sujeito à pressão atmosférica. Ele está sujeito à pressão atmosférica. Aquela constante, nós já calculamos. Ela é igual a pressão atmosférica dividido por ρ. Então, o que nós concluímos aqui? O que nós concluímos é que se a pressão aqui é igual à pressão atmosférica, então, no ponto 3, o que nós temos? Esse termo aqui, a pressão no ponto 3, então, eu tenho V3 ao quadrado dividido por 2, mais a pressão no ponto 3 é igual à pressão atmosférica dividido por ρ mais Z3. Z3 mais Z3 é negativo, então, é menos. Logo, apagamos isso e colocamos menos G vezes H. Menos G vezes H. Veja, eu orientei o eixo para cima. Então, esse ponto aqui tem coordenada Z negativa menos H. G vezes H é igual à pressão atmosférica dividido por ρ. Ora, isso aqui se cancela. E olha só o que nós obtivemos. Um resultado já conhecido, a equação de Torricelli. V3, V3 ao quadrado é igual a 2 vezes G H. Portanto, V3 é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. Mas é interessante, porque já descobrimos que V2 é igual a V3. Então, eu sei V2 também. Então, voltamos agora ao ponto 2. Para o ponto 2, eu sei que VI ao quadrado, nós sabemos que VI ao quadrado é igual a, para o ponto 2, o VI ao quadrado é igual a 2 vezes M vezes G vezes H, A, nós já sabemos disso, e dividido por 2, porque aqui eu tenho a velocidade ao quadrado, mais P2, que eu não sei, dividido por ρ, mais, agora aqui eu tenho Z do ponto 2, que é igual a H maiúsculo. H maiúsculo vezes G. E isso é igual a pressão atmosférica dividido por ρ. portanto, esse 2 aqui se cancela, esse 2 aqui se cancela, e eu vou ter, portanto, um resultado que me permite, na realidade, escrever a seguinte expressão, desculpe, aqui não tem SM, na verdade, vamos voltar lá, o V3, é isso mesmo, o V3 é igual a 2 vezes G vezes H. Então, no ponto 2, voltando aqui, então, ao ponto 2, nós temos a seguinte situação, no ponto 2, eu tenho, portanto, repetindo, V ao quadrado é 2 vezes G, H, dividido por 2, mais P2, dividido por ρ, e agora aqui, mais Z2, mais Z2, é igual a H maiúsculo, H vezes G, é igual a pressão atmosférica, dividido por ρ, 2 aqui se cancela, portanto, P2, sobre ρ, é igual a pressão atmosférica, sobre ρ, agora, eu vou passar GH, e GH maiúsculo para lá, portanto, isto aqui é menos, H mais H, vezes G, portanto, resumindo, a pressão no ponto 2, é igual a pressão atmosférica, menos ρ vezes G, vezes H maiúsculo, mais H minúsculo, tem, portanto, a expressão para a pressão no ponto 2. Vamos, finalmente, à pressão do ponto 1, e a pressão do ponto 1, ela é determinada da seguinte forma, para o ponto 1, Z1, é igual a zero, portanto, no ponto 1, a velocidade, nós já sabemos, V1 ao quadrado, é igual a duas vezes G, vezes H, nós já sabemos isso, portanto, para o ponto 1, nós temos, duas vezes G, vezes H, dividido por 2, mais P1, dividido por ρ, mais zero, porque Z1, Z1 é igual a zero, temos aqui, então, mais zero, não vamos escrever, isto é igual à pressão atmosférica, que já havia sido calculado, dividido por ρ, portanto, P1, sobre ρ, é igual, à pressão atmosférica, dividida por ρ, menos GH, o que significa, que P1, em resumo, P1, é igual à pressão atmosférica, menos ρ, vezes G, vezes H, e essa é a resposta, então, do nosso problema, calculamos as pressões no ponto 0, 1, 2 e 3, e as velocidades no ponto 1, 2 e 3, que são constantes, e vocês,